A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1-1, essa é a... 1-1, essa é a... Arra a dorosok! Essa é a Jussi! Vamos! Arra a dorosok, Fizdjetek! Fizdjetek! Esse é o Zvencê, bátro! O Zvencê, o Zvencê, o Zvencê, o Zvencê! 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 O Zvencê, o Zvencê, o Zvencê, o Zvencê! O Zvencê, o Zvencê, o Zvencê, o Zvencê! O Zvencê, o Zvencê, o Zvencê! O Zvencê, o Zvencê, o Zvencê! O Zvencê, 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 o Zvencê, o Zvencê, o Zvencê! 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 A CIDADE NO BRASIL Ovo que é que é, fiel e suma do que já, Ovo que é, ovo e falha o campo. Ovo que é que é. Não há nada antes do que. Ovo que é. Ovo que é que é. Ovo que é bom. Ovo que é bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... Pusse! Abre a torcedor! Esse é o Fence! Abre a pique! Pusse! Pusse! Eta! Pusse! 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 choice! Abre! Pusse! 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 Fui! 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 Essa é a Giusi! Fui! 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 Fui... Fui! Fui. Não tem que traccar? Não tem que traccar? Não tem que traccar. O que é o que é o que é? Opa, a fiel de esforça. Kinyomta. Kinyomta? Kinyomta? Nem, só a fiel de esforça. E-mail. Esse é o suficiente e-mail, a fiel de esforça. Iguém, mas eu pensei que ele me envia. Aria, o Orozó! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO 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 CID Apenas a caição. Aplausos Dora. Dora a Zak. 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 Ka! E sąwith mattii! Feliz Viz illuminated Hoca. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não foi assim, mas a serpete é fechado, não a palá. A palá foi fechado. A palá foi fechado, a serpete. Deja! Fiquei! 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 A CIDADE NO BRASIL Abre a dorosho! Abre a dorosho! Vigê! Abre a dorosho! Não, não adem! Não adem! Não adem! Não adem! Abre a dorosho! Não amふi aqui,是啊! Víjerga! Víjeção! Víjeção! Abre a doros! Abre a doros! Visca, Holandes! Víjeção! Aplausos Aplausos De nem löpnek állandóan, minden másodikat ha lepújják Aplausos Felkár Aplausos Aplausos Velkár Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL